Bom dia, bom dia, um pouco rato, né, eu estava aqui no Facebook, mas olha, um curso que eu ainda de me Facebook, a skibi, of a post, for de um outro ene me te kere, an tomra, me di naem be wak, kouta bera, kita paseta ko, um, e hene nan ki, nan a, inka un sistema por da deng e update nan di e telefon nan, cincu no sa, of aminata bata sa, bata nan lao visa per aminata bata sa, bata guma mi reposta ki miti naem be check wak, kouta bera, kik, wata sa, abo dami poteste, wata waka video kien, wata volge, an da bom me smer, pa bom me, si wata un iPhone, o iPhone novo o setembro o instalação o privacidade o saúde vai fazer a sua saúde, aqui vou te ver em cima, mirei, vou mexer para você, vou mexer agora eu vou mexer, agora eu vou mexer, agora eu vou mexer, agora eu vou mexer, agora e eu vou acessar a minha apagada e eu vou acessar a minha apagada eu vou acessar eu vou acessar o Android eu vou acessar a minha tablet mas eu vou acessar também qualquer Android eu vou acessar instalar settings eu vou acessar o opção de Google aqui eu vou acessar ok tantos settings mas para a ap que eu vou acessar para a minha apagada para o que eu tenho Covid-19 e eu vou acessar então eu vou acessar Covid-19 prazer para a minha parte me apagou pode escolha então eu vou acessar o iPhone e tipo de�in上面 então eu vou acessar a minha tendência eu vou acessar esto vai em privacidade e também em bluetooth e aí como o iPhone tem dois caminhos tembo de saúde instalação e também tembo de bluetooth instalação e também o que é o que vocês acharem? Eu vou deixar aqui eu vou deixar o telefone aqui que eu já fiz para fazer um tempo que eu vou deixar um Eu vou deixar aqui 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 eu vou deixar aqui então eu vou deixar aqui mas não vou deixar aqui não tem nada na internet, mas não tem nada o que eu vou fazer é que eu vou fazer o backup o que eu vou fazer é que eu vou fazer o Google eu não tenho que traçar nada nada, eu não consigo buscar Mas eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Agora vamos pedir Uma unha Uma única coisa Essa é uma coisa Uma coisa que tem quando vocêtir Uma outra coisa A gente precisa ver A gente precisa ver que vem aqui para o update e para o bim-back e para o bim-bim-bim-bim se como você já viu, você sabe que é a versão que tinha aqui e você vê que é uma versão mais nova que você sabe 6.0.1 Ok, agora vamos ver o update, mas eu não tenho nada de novo update, vamos ver aqui, 6 minutos, 20 minutos, agora vamos ver, agora vamos ver o último update, vamos ver o update, o internet browser, ok, então vamos ver um pouco para buscar, nada não aparece com o Covid-19, vamos ver o que está acontecendo, então se parece com o comentário, vamos ver o vídeo aqui, ou se eu tenho um E5, se eu tenho um E5 aqui, então vamos ver o comentário, se eu tenho o meu telefone, ou se eu tenho, então vamos ver o double check aqui, mas vou buscar aqui, não é nada, então, vamos ver o vídeo aqui, para ajudar você a ver com os settings de Covid-19, ver o vídeo aqui, vamos ver o vídeo aqui e, mas vou ver o vídeo aqui, então vamos ver... vamos ver o vídeo aqui, tchau tchau, tchau, tchau!